Entrada de São Sebastião na igreja de São Sebastião no Gajé. Aplausos Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, saudados. Hoje, dia da nossa festa, nosso Santo Padroeiro, por tema, com São Sebastião, poder de creio e santidade, queremos ser Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, recolhendo alegria e celebramos os gestos de nossos Padroeiros, novos Sebastião, que com possamos ser irmãos de fé, e com ele, possamos ser irmãos de fé, e santidade, vai ser bem o Senhor Jesus Cristo. Caminhos no campo de estrada. Vamos, vamos pra louvão, e o Padroe vai chegar, tá bom? Então, a banda vai terminar mais firme. Amém. 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 na festa, ok, chegada de São Sebastião, a paróquia de São Sebastião, aí concluímos a chegada na igreja, da imagem de São Sebastião, na paróquia de São Sebastião, em Gagé, distrito de Conselheiro, Lafayette, Minas Gerais. Ok. 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 Amém. 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 Fiquei graças, senhora irmã, bendita o seu nome à Deus. Bendita o teu nome à Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a louvão aos pecadores, agora e a hora de nossa morte. Amém. Fiquei graças, senhora irmã, bendita o teu nome à Deus. Bendita o teu nome à Deus. Bendita o teu nome à Deus. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora de nossa morte. Amém. Aí você fica perto da vida. Amém. 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 Amém.